E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal da Pioneer Full Storm TV pra poder reagir a música que vocês pediram nos comentários, mas vocês já tinham visto pra falar a verdade a música egoísta do Jaya Luke, videoclipe oficial, tá ligado? Vamos ver como é que tá essa parada e quando você se inscreva nesse canal, deixa o seu like porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então baixa um pouquinho aqui, se inscreva e deixa o seu like. E se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, use meu link aqui na descrição. Você não gasta mais nada por isso e acaba ajudando o canal. Se você já vai comprar alguma coisa, fechar a compra por esse link e nós ganhar também, beleza? Então vamos lá em 3, 10, 1... Vídeo dos jogos, cabeçada do Zidane. Fiz uma história, postei nos melhores amigos, com dinheiro na mão, sorrindo. Escapei da morte pra fazer dinheiro vivo, dizem que foi sorte que essa vadia quer comigo. Vídeo dos jogos, com dinheiro na mão, sorrindo. Escapei da morte pra fazer dinheiro vivo, dizem que foi sorte que essa vadia quer me dançar bucê. Me diz onde vai ser, eu que busco você. Cancela esse over, entra na minha hand over. Não deixa ninguém ver, eles falam muito. A inveja me persegue. Deixei sem beijores tiradas no chão. Com a 9mm, erro, não. Acerto e faço um milhão. Milhão. Não foi em vão. Rima não desacredita. Desacreditou, mas agora acredita. Tá querendo até entrar na minha família. Só entrar no meu time. Sempre vestiu a camisa. Eu sou artileiro, eu mudo o placar do jogo, igual o placar da minha vida. Eu lembro que ela me botava pra baixo, agora não sai de cima da minha risa. Pra acelerar essa risa. Sabe no passeio que eu tô na pista. Ela está na vinha, quer ser minha preferida. Eu disse calma, bem, não seja egoísta. Fim sua história, postei nos melhores amigos. Com dinheiro na mão, sorrindo. Escapei da morte pra fazer dinheiro vivo. Dizem que foi só te. Essa vadia quer comigo. Fim sua história, postei nos melhores amigos. Olha só, o batom é, mano. Sorrindo, escapei da morte pra fazer dinheiro vivo. Dizem que foi só te. Essa vadia quer comigo. Pisa, pra acelerar é só pisa. Sabe no passeio que eu tô na pista. Ela está na vinha, quer ser minha preferida. Eu disse calma, bem, não seja egoísta. Você não precisa, arruma a briga. Tem pra você, sua irmã e sua prima. Então calma, bem, não seja egoísta. Tem pra você, sua irmã e sua prima é foda. E aí, toma no cu, porra. Me tira daqui, caralho. Perigosa é ela, hein? Perigosa é ela. Usou o batom de Nanicolina, entendeu? Que é a pílula lá que o Chapolin toma. E fica pequenininho. Assim como o Máscara no clipe dele também ficou pequenininho. Tá ligado? E todo mundo ficou pequenininho. Porque a mina é egoísta e guardou ele pra ela. É isso. Ele é meio safadinho. Ela falou assim. Ah, então peraí. Então vem cá. Toma aqui. Fica aqui no potinho. Guardar. Não tá ligado. Vamos sair com isso em todas as plataformas. Digitar, se inscrever no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum lançamento. Tanto lá quanto aqui, beleza? Então vamos lá. Uma realização para o Apple Store. Record. Música. Egoísta. Letra e voz. Jailook. Beat. Jogos. Mixi Master. Dracos. Produção executiva. Paula. Valé. César. Gabiru. Na direção. E mó galera aí que participou da parada. Parabéns pra todo mundo. Operação de câmera. Tá ligado? Cenário que tá bem bonito também. Figurino que a galera tá bonitona. Muito maneiro. Mas parabéns. Parabéns porque o bagulho ficou brabo. Se na próxima vez for gravar em São Paulo, me chama. Ou paga passagem pro Rio que nós grava também. Tá tudo certo. Porque eu também trabalho com isso. Beleza? Então vambora. E aí galera. O que vocês acharam da parada? Eu gostei demais. Muito obrigado pra quem pediu aí nos comentários. Inclusive peça a sua música. Porque tá saindo um bilhão de muitos que a gente vai se trazendo aqui. O máximo que a gente pode. Mas tem tudo. Tem um limite também. Dá pra trazer 10 vídeos por dia. Porque aí o bagulho vai ficar louco, né? Mas o que você achou? Fala pra mim. Eu gostei. Gostei dessa vibe. Gostei dessa vibe que ele é safadinho. E a mina falou assim. Então você vai ficar aqui preso. Entendeu? No pote. Porque é assim que vai ser. Maravilhoso. Se inscreva no canal. Deixe seu like se for comprar qualquer coisa. No site da Amazon. Deixe seu like na descrição. Então muito obrigado. Até a gente. Esse vídeo principalmente até aqui. Beijo na bunda. Até o próximo like. Compartilhe. Valeu, galera. E tchau, tchau.